E aí meus amigos, mais um vídeo aí trazer pra vocês aí o pendrive personalizado do Paulo É algo bem bacana aqui, ele pediu pra completar com algumas coletâneas É bem bacana aí, lista diferente, né? Show de bola O que eu tô percebendo em alguns testes, né? Que agora eu uso PS2 HDMI, né? Mas antes eu sempre usei o cabo AV E eu tô percebendo que em alguns jogos não vai no PS2 HDMI Nem inicia e tal, doideira, né? Enfim Ó, prova de Play 1 aí também Isso aí Vamos pôr um vídeo aqui Deixa eu ver Pode ser esse E esse monitor o Michel comprou Então esse é o último vídeo desse monitor aí no canal Vou enviar junto, né? Vou no correio pra aproveitar uma viagem só E já enviar o... Os dois, né? O pendrive do Paulo E o monitor aí do Michel com mais umas coisinhas que ele comprou também Beleza? Obrigado, Paulo Pela confiança Já tá vários anos aí no canal pra gente O Michel também, né, Michel? Todo dia aí E é isso aí Que a gente continue, né? O canal e as vendas, os vídeos, tudo, né? Legal, mano Tava até jogando um Flipper ontem E esse tipo de jogo passa 20, 30 anos e continua sendo muito bom, né? Bacana Então é isso aí Obrigado, Paulo Obrigado, Michel Deus abençoe a vida de vocês Que vocês alcancem tudo Joguem muito videogame aí Beleza? E o abraço E o abraço E o abraço E o abraço Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.